Galera, nós estamos descendo aqui a parambeira aqui, ó De Selminho que é peixe puro aí Porque é barrigudo, rapaz Aonde? No cantinho, é barrigudo Barrigudo? Selminho tá sabendo que é... Tem base? Nossa, passei minha perna na... No plank e coça, velho Na moral, é Ei, Selminho, que eu vou te falar a verdade, bicho Meu Deus do céu, olha Cadê que não consegue botar outro Olha só Pô, velho, me dá a mão aí agora Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu, velho Aê, galera, chegando na represa aí, ó Diz o Selminho que é peixe puro, bora pra esse carro Nós vamos fritar ela Deus me viu Descursa Aê, a primeira piaba Aê, galera Primeiro, hein, galera Andemos pra pegar essa piaba aí, ó Nós estamos andando tem quase uma hora aí Pra pegar a piaba Ele já me pegou Mas peguemos Daqui a pouco vai pro frito, galera Rapaz, amor, velho Opa Outra piabinha Outra Outra piaba Mais uma pro frito, aí, galera, ó Piabinha no jeito Não vai fugir, não Rapaz, piabona Não vai fugir, galera Não vai fugir, não Ai, galera, ó Cepera Pega uma piaba aqui agora Nesse cantinho aqui Maior Maior piaba da minha vida Pega Pegar aqui, ó Peguei Ô, bitela Opa Opa Quero não fugir, galera Quero ir pro frito, não Aí, ó Mais outra Jogar ali Opa Opa Olha o tamanho, Selmin Quero ver deitarão Ajudar ele pegar os brutos Nossa vida Escapuliu, Selmin Escapuliu Escapuliu A maior de todas Pega não Nossa vida Essa é monstro, hein Essa é bruta Coisa bruta Olha só o tamanho Aí, galera Mais outra Ô Linha da peça tentada Rapaz Essa é grande, hein Selmin Desistiu de pescar Selmin Desistiu Pronto Bora pescar, galera Já chegamos em outra represa Essa caidinha de água Pega uma Uma bruta aí, Rai 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 jogou um anzol aqui Quer dizer Tinha peixe aqui Mas não conseguiu pegar ainda, não Vamos ver agora Na caidinha Tem, tem Mila escura Acho que tem, Selmin Hã? Aí tem? Calma aí Vou pegar um aqui Calma aí Nós já vamos, Selmin Olha aí Opa Lambarinha Bora Vou lá Levar a minhoca Para o Selmin Lá Ô Minha da peça tentada Aí, galera Mais um frito Esse país vai ficar ruim Esse frito, hein Você é doido Vai não? Rai Rai quer não, Selmin Bom que sobra mais para nós Vou só tirar peixe aqui do Rai Mais outro, ó Tamanho Olha aí Tamanho da bruta Vai para o frito Coisa bruta Achei um ninho aqui Quer ver quem vai limpar? Nóis, né? Você é doido? Sabe, moça É o mais peixe mais fácil Tem de limpar Não, é minha É minha É a cara de Selmin Ô, minha caramba Do céu Aê, Selmin Galera, essa aqui Essa aqui não vão fritar, viu? É, essa não vão fritar, não Essa aqui não vão fritar, viu, galera Não, tô brincando, pessoal É a cara de estimação do Selmin Que tem aqui, ó Todo dia Elas ficam aqui, ó Ali, ó No touco ali, ó Olha que bonita Essa fica aqui, ó Ali, ó Olha o touquinho que elas ficam ali, ó Tá vendo? Essa fica aí, ó É duas Casalzinho Essa aqui não vão comer, não, gente Tô brincando Soltar ela aí Pronto, ó Beleza, ficou Peguei A outra caralho, ó Falei, galera Era o casal aí que o Selmin tem, ó Pegou as duas Você já viu? Cara, a estimação O cara tem, velho O cara é... É o cara O cara é o cara, velho Aí, ó Duas, ó Todo dia, véi Todo dia o Selmin veio as aí 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 galera duas ó aí aí ó pronto ó piabinha tudo aí ó lambari piaba lambari sei lá cada um conhece do nome né bora limpar aí para fazer o frito o e aí o e aí o o o Se inscreva no canal. 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 Deixe o like. Pescou aqui hoje comigo. Linhares da pesca. O link vai estar lá na descrição. Eu vou deixar o link da descrição. Do Pesca Caiaque São Mateus. Amigo da gente lá. Dá uma passada lá. O Regis. Dá uma força lá no canal dele lá. Quem gosta de pescaria de caiaque. Pescaria artificial. Dá uma conferida lá. Se inscreve lá. Ajuda o cara lá. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí Tá bom. Legenda por Sônia Ruberti